Mapa da Nuke, então vambora, som também do jogo ligado, tá valendo amarelo, G2 contra a Finde, o escolha do mapa aqui, a escolha no erro do adversário, né? É, a aposta no erro da equipe da Finde, né? É isso. A Finde fora do Major? Não! Ainda não. Se a Finde vencer essa partida aqui, carimba a sua vaga. Quem vai tá dentro do Major aqui é que se a G2 vencer, a Faze tá dentro do Major. É, vitória da G2, Major 100% garantida. Vitória da Finde, a Finde se garante e a Faze depende de um resultado no jogo de amanhã. Amanhã a gente já tá aguardando aí a Copenhagen Flames para o seu desafiante, né? Dessa vaga de sétimo e oitavo colocado. Justamente. Por aqui, Napa, a G2 começa do lado TR, vem apostando num rush aqui pro Bomb 7 da B, enquanto o Nexa vai trabalhando ali o utilitário pra fazer um bait, né? Que não foi bem sucedido, mas o Victor caiu na marcação ali do Hunter, fez a passagem pro Bomb 7 da B, o Harney pega o primeiro, toma o HS, opa, fecha a porta, abre a porta, faz o disparo, fecha a porta, abre a porta, dispara mais um pouco. O Red Star caiu também? Eu tô na frente? Tá na frente. 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Tá. E não, a G2 não tem mais chance de ser Legends. É, o que acontece aqui, Napa, olha só, 2 contra 2. O Nico, de P250, vem chegando próximo ao Breaking Bad, né? Tem a marcação ali, o Harney, espota ele, o Nico, faz eliminação, deixa no 2 contra 1. A C4 jogada ali, próximo à região da rampa, tem o Dreamer marcando por aqui, Napa, olha só, tá ali, dá uma olhada pra câmera pra fazer um... E ainda garantiu mais 300 de dinheiros ali o Nexa, né, no final. E respondendo, né, ao Luigi Mack, não, a G2 não tem mais chances de ser Legends. Por quê, Luigi? Por conta do seguinte, a Nip se classificou pra final, tá em primeira aí na corrida do RMR europeu. A Vitality caiu agora pra equipe da Nip, mas ainda assim vai pontuar na disputa de terceira e quarta e pontua mais do que a equipe da G2. A Astralis vai jogar agora contra a Ence e também, mesmo caindo pra Ence, vai depender aí só do seu resultado pra pontuar mais que a equipe da G2. A pontuação que a G2 vai levar aqui não é suficiente pra passar nenhuma dessas equipes. Então, já aí, o porquê da G2 não ser Legend, né, claro que tá garantida já, Napa, né, trabalha aqui apenas pra pontuar um pouco mais, de repente se colocar numa situação um pouco mais favorável, mas, né, deixou aí escapar a chance de garantir a vaga como Legend. É que o trabalho... Meu amigo Farnley acertou uma tijolada pra cima do primeiro, dá o disparo pra cima do segundo, cai na sequência. A C4 alcança o bomb site da B, Napa, vai sendo posto ao solo ali pelos jogadores da G2. Mas vamos de 2x0 porque é muito difícil esse replique aqui, né, com armas desfavoráveis, o Red Star já tá machucado, 4x3, o Amanek chega ali na contenção tentando explotar seus inimigos, sabe que um dos jogadores saiu pela sala de troféus, tenta encontrar ali, aí ficou com medo agora, o Amanek tá com medo de perder a MAC-10, o Amanek, que isso? É, então, o Amanek tá ali segurando o armamento. Mas, Amarelo, não é ruim ele guardar também, né, porque se ele continuar priorizando a MAC-10 pra ele, que é uma AWP da equipe da G2, ele vai formar dinheiro, só que ele tem que sair pra caça. É, mas aí agora, olha só, vai no chio ali, tá com medo, tá de MAC-10, vai pra cima. É? 2x0, Napa. Mandar um abraço aqui pro Fab1, né, o Defab1, e também mandar um abraço pro Gabriel Gomba, também tão aí na transmissão, não só eles, né, mas a nossa queridíssima bota, a Lia, né, que tá aí na missão, né, na dura missão aí, de conter o Toddinho. E também o Kimblerox tá por aí, e a Beca, olha a Beca aí. Ah, a Beca tá aí também, ó. O But também, né, Bata Mulher? O But também. Ó o VW, ó o Majestoso aí, mandando a imagem do Toddinho. Tá aí também, hein, ó. Ó o Majestoso. Eu digo isso, eu digo isso, Napa, porque você comprar uma MAC-10, você, é automático, tá? Isso aí é automático. Comprou uma MAC-10 é pra ruxar e fazer bagunça. É, o nome do armamento já diz isso, traduzindo a MAC-10 ali, é ruxo e dá bagunça. Olha, eu não consigo ver essa Amber Fade aí na mão do Hunter e não ver ela nas minhas mãos amarelas. Aí, aí entra de MAC-10 desse jeito aí pra quê? Pra tomar uma bala na fuça. Olha aí. Um eliminado de cada lado, Napa, tá vendo? Nossa, e essa guy? Se tivesse ido pra cima no round passado, talvez não houvesse uma Eagle lá do outro lado, tá vendo só? Pô, mané, que pelo amor, tem que jogar mais rápido. E vai entrar o Jack, nossa, Jack. É, entrou, ele entrou mesmo, ó. Entrou ali, esfacelou o adversário por aqui. E o Nexa pega a eliminação pra cima do Heine. Na sequência, o primeiro desconto cai também nos disparos ali do Nexa. E olha a falta que fez caçar os armamentos, Napa. Um contra um. Nico colocando a C4 no solo. Tem uma scout ali no céu. Disparos pra cima do jogador. E smoke ali. Que isso? É um fake flash do Nico? É, fez o fake flash. Ah, dá, mas ajudou bastante o inimigo, né? Ou não. Ou não. 3 a 0. É, amarelo. Ou não, né? E aqui, vou mandar um abraço pro Jafarzinho, que tá lá no complexo penitenciário. Baldomero Cavalcante, Sela 25, Maceial, Lagoas. A tornozeleira tá chegando. Ou seja, a Lili vai cantar, né? De forma não tão pura, né? E claro, se você precisar de alguma coisa, não conte comigo. O Nico é forte. Nico é muito forte. Também tô fora. Qualquer situação em que precise de algo, não conte comigo também. E vou falar... Nossa, toma. E vou falar mais, viu, amarelo. Essa Mc10 do amaneque aí, nessa entrada, sabendo que é um round mais econômico do outro lado, é pra entrar pulando de Mc10. É pra entrar pulando de Mc10. É pra entrar pulando de Mc10. Rasga o adversário. Desfacela o rosto dele. E aí, meu amigo, depois você resolve o resto. É isso que eu falo, Napa. Ficar com medo de ir pra cima. Você tá jogando de Mc10, literalmente, você tem que ir pra cima com tudo. É a sua função fazer abertura de bomba. É a sua função você tirar espaço do oponente. Fazer com que o time adversário recue, fique retraído nos bombas. Aí entra no chute, toma uma bela de uma pedrada na cara. E aí, vai fazer o quê na sequência? Não tem que fazer. Tem um encontro também, né, amarelo, do Jafarzinho com o VTR. VTR que tá mais próximo da gente e o Jafarzinho que tá em Alagoas. Mas são os encarcerados por aqui. Mandou ali também, ó. O VTR mandou. Tá na tranca também, né, te entendo. Aí, ó. Tá vendo aí? Sabe como funciona essa vida duríssima, né? O VTR. E por aqui a Finde vai alcançar o primeiro ponto, viu? A Finde vai alcançar o primeiro ponto, amarelo. Você tá sabendo trabalhar melhor do que a equipe da G2 aqui no seu armado. E aí, ponto da equipe da Finde. É perigosa a equipe da Finde, né? Mandar um salve também pro MDG, né? Já falei do João Prado. Agora vou mandar pro MDG aqui também um grande salve. E amarelo. A G2 se complicou, hein? Se complicou. Vai precisar vir pra um round agora forçada. Justamente, né? Pecou ali em não trazer eliminações, em não ruxar, em não tirar espaço. Perdeu muitas armas no round passado e agora já se obriga, já se vê obrigada, né? A fazer um round econômico na Finde. Aí o Harnick faz o quê? Já estoura ali agora, o amarelo que foi puxar pra cima dele, foi pego. No avanço, eliminado o primeiro jogador da equipe da G2, Napa. 3x1 no placar. Round onde a equipe da G2 compra ali alguns equipamentos, né? Deixa ali 2 mil dinheiros na conta pra trabalhar um round posterior. Mas, já começa na desvantagem, né? Começa muito na desvantagem. Hum, ele viu. É, mas aí o spray não encaixou, hein? Pegou o Nico na sequência, caiu nas mãos do Hunter. Tem o Headstar aberto aqui de out. Esperando a flashbang. Vem a flashbang. Olha só o disparo. Passou muito perto do adversário. Vai avançando agora pra cima. A equipe da G2 ganhando espaço aqui pela região da rampa. Vai abrindo espaços pra dentro do bombo da B, Napa. E aí, pode aplicar o round também. Pô, o Victor tá por ali. A C4 foi pro solo. 3x3, Napa. Não é uma situação tão boa, não, pra equipe da Finge. Porque tem que trabalhar esse retake, hein? Nossa, aí o Victor abriu como? Na sequência, o Nexa pega o dele. O Victor desconta. O Jack está sozinho. A C4 tá no solo. Tem um 2x1. Vem a abertura sendo feita aqui pelos jogadores da equipe da Finge. Ambos eles ali dentro do bombe, Napa. Olha só. O primeiro caiu. O Jack sabe que o segundo jogador pode ser feito. Napa. Ele fez uma leitura perfeita do jogo. Eita. Mas aí, né? Também tomou, né? Pênalti. Aí é pênalti, amarelo. Sem jeito. Ele poderia ter feito essa leitura perfeita e ter saído pro outro lado, amarelo. Ele não quis sair pro outro lado. Ainda permaneceu do lado direito ali da descida da rampa. Se complicou e muito o Jacks. Mas a leitura amarelo foi sensacional, sim. Sensacional. Entendeu que era um fake. E ali ele apostou, Napa. Apostou que o jogador não teria nenhum tipo de recurso pra tirar ele da posição e esperar o clique de novo. Mas tinha uma gaia nas mãos ali. Muito bem colocada pelo jogador da equipe da Finge. 3x2, Napa. A equipe da Faze depende da vitória da G2 aqui. Porque se a G2 colocar a Finge pra baixo, né? Na disputa de 7.000 e 8.000. Como já tem a Copenhagen Flames aguardando. Então, aí fica uma disputa entre duas equipes que pontuariam o mínimo. Duas equipes que não tem pontuação suficiente pro Major. Se caso perderem uma delas, vão pontuar aí os 1.406 com a Faze com 1.480. É isso? 1.480 da Faze? Faze 1.498. Perdão. 1.498. Justamente. Por aqui, volta a ter um round armado a equipe da G2. Napa colocou a C4 no solo, pegou bastante eliminação. Tinha feito um round não tão armado assim no anterior. Então, um trabalho agora mais bem colocado, né? Existe um mundo em que a Finge ganha essa MD3? Sim. Mas depende muito da G2 errar demais. Aí não depende só do trabalho deles, né? Depende também do erro do adversário. O que é a G2 ultimamente, Amarelo? Vou falar bem a realidade pro apostador, pro torcedor. Não tá consistente nos seus resultados. Toma. A gente... Nossa, agora que pedrada. Vai colocando a C4 no solo. O Rado tá ali dentro do bombe, Napa. HE nos pés dele. O Jax faz eliminação. E agora, os dois que restam vão ter que guardar, porque a economia não tá boa. A gente tá mandando uma olhada, né, Napa? Antes da partida se iniciar, a G2. Nos últimos três meses, vem sofrendo bastante, né? Vem com uma porcentagem nos mapas muito ruim. Depois daquela derrota na IEM Colônia, eu senti que a G2 veio totalmente diferente pros campeonatos seguintes, né? A IESL Pro League. Ué. Não tava muito bem. E aqui também nessa... Nessa IEM... Qual? Eu, Napa, vou falar aqui agora... O Jafarzinho mandou ali... É... Sobre o Kennedy. Eu achei que ele era saxofonista, viu? Eu também. Eu achei que o Kennedy era jogador de CS. É... Veio pro CS. Olha aí. Kennedy no CS. Aí... Abalo, né? Tá no banco da G2 o Kennedy? Entendi. Não seria o KNS, não? Eu acho que é o KNS, não o Kennedy, né? Não, mas assim... Pera aí, Napa. Assim como... Nós temos o Messi jogando o CS agora também, né? Pela equipe da Forza, creio eu, não é? Não me falha a memória agora? Nós temos o Kennedy também, Napa. E aí? E agora? Como é que tem pra... Né? PS aí, aparentemente, o futuro do mundo. Não tem diferença de um saxofonista pra uma Alpe. Tá aí, ó. Fanática, né? Fanática. Isso, 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 isso. É, eu confundi aqui. Tentei puxar na memória, não encaixei o... Memória de anã e pequena, né? É, exato, exato. É, junto com o Alex, o grande meia, que era do Cruzeiro, foi pelo Palmeiras, jogou pelo Palmeiras, Curitiba, também. Galatasaray, não é isso? Galatasaray, justamente. É. Esse daí foi o maior desjustiçado em Copas do Mundo. Sim, da história. É, ele também pegou uma época complicada, né? Ah, mas era o melhor meia daquela época, mas eu não tinha nem o que falar. Não, ele é, assim, atuando aqui no Brasil, né, Napa? Ele, infelizmente, pegou uma época onde você... Onde ele... É, Fenerbahce, sim. Ele pegou uma época onde, infelizmente, ele tinha que tentar tirar a vaga de Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, Rivaldo, aí... Difícil, né? Pra mim, ele tinha futebol pra isso, viu? Tinha, mas, olha, eu acredito que ele tinha pra ir pro banco. Pra ir pro banco. Não, tudo bem. Isso eu concordo. É, mas eu acho que ele deveria ser banco, mas era a melhor opção do banco. Tinha, porque, ao meu ver, na época ali, né, o Juninho Paulista não era jogador pra estar no lugar dele. Não era. Mas, enfim, né? Injustiçado, mas um monstro. Mas aí, em 2006, já não era a mesma vibe, né? Ele já não tinha a mesma vibe, ele já tinha perdido... Já tava respirando outros ares, já tava com outros pensamentos. E, por aqui, a Fingy pontua, Napa. Mais um ponto da Fingy muito bem defendido, Amaral. Os jogadores, apesar da situação 3v2 ali, avançaram, ganharam espaço, foram pouco a pouco indo à frente. Você vê aí o replay do Harne, né, fazendo a eliminação pra cima do Nexa. E, olha só, um avanço rápido pra conter o plant da C4 Tamanec. E daí, também, não garantindo economia pra equipe da G2. A G2 agora vai se complicando um pouco na partida, porque tem um round mais... Olha aí que maravilha. Recuado em Força Bélica. Olha o Hunter o que faz aí. Agora o Jackson deixou a C4 ali pros oponentes. O Bubble pegando o Nico também. O Headstar agora chega na contenção por aqui, Napa. Manek avançando por ali. Eita, o primeiro foi. O segundo vem pra cima também. Cai! 4x4 e sem perder jogadores. E a C4 também não foi posta ao solo, Napa. É aquele negócio, né, Amaral? A G2 vem cometendo erros aí que ultimamente não vinha cometendo, né? É uma G2 diferente. É uma G2 que, às vezes, entrega muitas coisas. É, deixa esses rounds econômicos muito baratos pra equipe adversária. E aí, acabam se complicando no decorrer e final da partida. Por enquanto, Amaral, 4x4, vamos pra um round de pistolas e colete pra tentar botar a C4 no chão. Agora, a C4 chega aqui, mas... Olha só o spray do carne. Segura a bala! Pra cima de dois oponentes, Napa. Tá derrubando também o Manek. Nexa entra no bombe. Erros, tiros. Tira o jogo, equipe da Fing, Napa. Então, Amarelo. Só que aí, o Harney tá sempre na descida do B. Tá sempre pronto pra pegar o bomb site da B. E o problema todo é que a equipe da G2 ainda não percebeu isso. Talvez se a equipe da G2 tentar fazer um avanço, splitando o bomb site da A, com entrada no duto, né? Fazendo ali a descida pro secret. Dois jogadores ali vindo pro terra. Um duto e dois amarelo. Já começa a ficar bem interessante o jogo, porque a equipe da Fing tá rotacionando muito rápido pro bomb site da B. Descendo, descendo bem. Tá trabalhando muito bem. Napa, agora aqui. Um trabalho não tão agressivo, né? Segura um pouco ali a marcação. Não. Nenhum. Aparentemente, Napa, a G2 que tava no começo do jogo bem solta, vai ficando mais receosa aqui. Vai respeitando mais a equipe da Fing, né? O que não é legal, o que não é bacana pra eles não, viu? Olha o Nico. O Nico viu a movimentação, ouviu a movimentação do Bubble. Já sabe que ele tá pro secret. Ou seja, vai segurar um pouquinho mais. Tchau, Bubble. Tá, vai pegar de lado aí. Aí é o Nico, né, Napa? Aí é o monstro do CS fazendo a marcação. Ué, como é que tudo não pegou, Napa? Que isso? Agora pegou. Agora sim, ó. Agora encar... Nossa, o do Jax também pegou. Pega ali um HS do Jax pra cima do Ryan. O Headstyle desconta pra cima do Nico lá do outro lado. A C4 desce pro bomb site da B. O Victor vai também no auxílio ali no 3 contra 2, Napa. Tem a possibilidade do retake. Tá, tipo, numa situação mais favorável, né, a equipe. Ou não. Porque agora já virou 2 contra 1. Que isso? Aí pinou o que sabe a equipe da Fendi agora. Aí entregaram tudo a Fendi, mano. 5x5. 5x5 e round econômico pra eles? Não. Economia é quebrada por parte do Victor e do Ryan. Alô Brecht, né? Mas, ainda assim, tem dinheiro a equipe pra comprar. Mas no próximo round não vai ter. Ou seja, é a chance da equipe da G2 aproveitar toda essa leitura de jogo que acabou fazendo nesse round. Jogou muito bem, viu, Amaral? Jogou bem. E só pra falar ali, cadê? Deixa eu ver aqui. O Prigeri10 perguntou se tem como dar sub aqui. Por enquanto, não. Então, a gente tá trabalhando com a produça essa questão. Mas, digo a você que caso queira fortalecer, caso queira nos apoiar aqui nas transmissões, quando for dar sub lá no canal do Gal, que é o canal principal, deixa uma mensagem pra gente. Fala que deu sub aqui pelo Napa, pelo Amarelo, que quer fortalecer um pouco mais essa dupla de narradores aqui, né? Aí fica já aquele carinho nosso lá pro Gal poder ver que a gente também tá fazendo um trabalho aqui com vocês. É isso. Ali é tapar, viu? Ali é hoje. Aparentemente, tá com o martelinho cantando solto. Quer assistir a gente no Major? Olha, ansiedade é grande, né? O Gal falou que estaremos lá. Agora, não sei. Não sei, Napa. E você sabe? Alô, Brecht. Alô, Brecht. Alô, Nasa. Sei, sei. O homem já falou, né? Alô, ONU. O homem falou. O brabo já mandou a boa. Agora, né? É a gente se mobilizar aqui, ir lá pras redes sociais, marcar o Brecht, marcar o Gal. Hashtag na Aparelo no Major. Vamos pra cima, porque aí não tem pra onde correr, né? Traz a cidra. Não, aí zica. Aí zica muito. Nossa, aí abala. Por que a gente não liga a Khan? Porque por se tratarem de dois fazendo o jogo aqui, ficaria muito poluída a tela, né? Já tem ali toda a questão da HUD, já tem ali toda a questão dos players que aparecem, tudo que aparece na tela. As duas câmeras evoluiriam muito a visão de vocês. Além do que, a gente faz aqui uma narração mais convencional, né? De uma maneira mais convencional, mais tradicional, por assim dizer, né? Então, é diferente das transmissões, das transmissões feitas pelo Gal, por exemplo, que é uma resenha maior, que deixa as mensagens soltas pra vocês. Então, aqui, da nossa parte, por se tratar de algo mais convencional, a gente deixa aqui nem feed e apenas com a voz reproduz tudo o que tá acontecendo dentro do round. E aqui, amarela, a defesa do bombsite da equipe da Fendi deu certo por conta do Dreamer. Olha o que o Dreamer fez. Meu amigo Nico, meu amigo Nexam. O que o Dreamer colocou os jogadores da G2 pra sonhar? Ah, depois você não quer levar ban, né? Nossa, como eu tô rindo. Oi, que Deus arme-me-me. Ah, cara, 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 cara. Ele tinha um Mi4 um sonho, justamente. É. Olha aí, Napa. Olha só os taps do Dreamer aí. Aí, o que ele fez de bom no round passado agora... Errou tudo, né? O Kennedy tá doido pra voltar pra essa G2? Pode, provavelmente sim. Provavelmente sim. Por aqui, a C4 no solo. Round forçado, Napa, que vem colocando a bomba no chão. A equipe da G2 e o Bubble agora ali, ó, marcando da sala dos troféus. Não avança. Vai demorando bastante aqui pra fazer um avanço pra dentro do bomba. A equipe tá afim, Napa, e o tempo vai ficando curto. Já se foi metade do tempo do C4. O Hunter erra tudo, cai agora o Dreamer. Meu amigo, que pedrada. Pode, Redsard. Pra cima do Bubble, Napa. Aqui é 6x6. 6x6, amarelo. Uma chance absurda da equipe da G2 passar à frente do marcador e fazer até mesmo um 9x6. Por quê? Porque no próximo round vai ter full econômico a equipe da Fint, né? Não pode resetar a economia. Se resetar a economia, meus amigos, aí vai jogar pra 1x900. Talvez um 7x6. Até dá. Até dá pra fazer esse reset. Mas eu não faria, amarelo. É, não vale a pena, né, Napa? Não valeria a pena fazer esse reset, né? Muito arriscado, porque você vai resetar num round 6x6 e perder o round, aí você tem a possibilidade de perder a primeira metade, né? Pois é, e aí você joga econômico de novo. É, é. E aí você joga econômico de novo também. Assim, econômico eu digo, econômico você joga forçado. Você não joga com todos os armamentos, granadas. Então é forçar demais. Eu acho que é forçar demais. E pelo que tem feito a equipe da Fendi, compensaria fazer um round full eco aqui. Fazer aquele equinho, deixar o Red Star com armamento ali na região do fora, pra talvez tentar já sair correndo pra guardar. E aí um próximo round, quem sabe, é comprar pra tentar bater de frente, né, Amarelo? Ou até mesmo tentar trazer um 8x7. Sim, sim, justamente. Aqui a situação é que a G2, Napa, olha só, vai agressivando aqui pra região do Secret. Tem jogadores ali pelo Momb da B fazendo uma marcação mais forte, né? Inclusive o Bubble que tá aqui próximo ao Breaking Bad, na Pio Rani, ali na Double Door, né? Já recua, vai pra dentro do Momb, não consegue fechar a porta. Espera a movimentação da equipe adversária. Agora sim, ele vai encostar ali, fechar a porta, se prender dentro do Momb. E o Bubble defendendo o Breaking Bad, né? É uma posição forte. Ele tá numa posição vantajosa ali pra quem abre o pixel pra cima dele. Meu amigo Napa também, tava numa posição bem forte, olha aí. Pegou o Bubble a primeira eliminação. O Jax e o Nexa descontam. Vem agora pra dentro do Bombe, os tiros vão rolando. A abertura é feita, o Nexa pega mais um. O Dreamer tá dentro da Smoke Napa, tá esperando. A C4 foi ao solo. É, retire-se. Retire-se do confronto, porque aqui é 7x6 pra equipe da G2. E aí a equipe da G2 já colocando uma ótima primeira metade pro seu favor. E vai virar do lado do CT pra jogar bem melhor, né, amarelo? Porque do lado do CT é mais consistente a G2. É muito mais forte, bonita, hein? Bonita essa tons de preto, hein? Gostei dos adesivos também. Adesivos ali desgastados, né, amarelo? Pra poder ficar naquele tom mais clarinho, mais branco. E ficou da hora. Ficou legal. Bem bonita. Criatividade, né, Napa, que fala? Ai. 7x6, amarelo. E aí, ó. Dá uma olhada lá, ó. Aonde é econômico? Vai ter que deixar o oitavo. E daí vai jogar o último pra tentar pontuar. Mas vem aquela grande questão, né? Não vai ter tanta economia assim pras utilitárias. É, justamente, né? Vai ficar bem complicada a situação aqui da equipe da Fing, Napa, né? Esse round aqui, olha, totalmente econômico. Possibilidade do oitavo ponto é bem real. Já muito agora provável que aconteça. Oito a seis pela equipe da G2, Napa, e aqui vai complicar a vida da equipe da Fing, porque já tem uma primeira metade de TR com oito pontos, Napa. É muito forte, amarelo. É muito forte. Agora consolida a parte econômica, né? Não vai precisar. Vai comprar tudo que pode, tudo que quer. A equipe da G2. Mas, mais ainda, é a confiança dentro dos rounds. Dá uma olhada aí, ó. A equipe da Fing resetou tudo. Agora foi pra aquele round que compra tudo. Compra os coletes, compra as utilitárias. E as utilitárias, tadinhas, né? Então, em falta. Ah, é. Falta utilitária agora. Comprou e resetou em um round que não poderia resetar, Napa. E do outro lado, amarelo. Ense, sete. Astralis, zero. No mapa da Nuke. Fique da Astralis. Escolha da Astralis. S4 Ense, né? Saudosa época em que tínhamos essa fala. S4 Ense. É, será que a gente vai estar vendo isso de novo, Napa? Lembrando que naquela época havia... Serguei! Na equipe da Ense. Era um jogador absurdo, hein, Napa? Lembra dele? Lembro. Jogava e jogava demais. A gente fez partida com ele, né, amarelo, ano passado? Fez, fez. Esse ano também, no comecinho do ano, a gente fez. Estamos sim, Pablo. Sempre olhando pro chat e aproveitamos dar um salve pra você. Pergui é bom demais, justamente. Mandar um salve aí pro Pablo. Por aqui, Napa, olha só. O Nico tem 50 segundos. Tá sozinho, Napa. E 29 de HP. Pode, pode perguntar. Aliás, agora já perguntou, né? Então seria a segunda pergunta. Ele pega ali a primeira eliminação, Napa. Um jogador vivo apenas. 30 segundos. A C4. Nas costas ali. Um sonho de talvez conseguir... A virada no round. Mais um X5, Napa. E ele vai aguardando bastante. Vai demorando. Pega o segundo no TEP. Vem na passagem aqui pra dentro do bom site da A. A única chance era ir pra B, Napa. Mas aí... Foi pego. 8x7. Que tapa que ele deu, Amarelo. Que tapa que ele aplicou. A gente vai pra aquele rápido intervalo comercial. Já já a gente tá de volta. A gente vai pra aquele rápido intervalo comercial. ? A gente vai pra ele. Amém. 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 E é claro, amarelo, virou com uma boa vantagem, né? 8x7. Jogou do lado TR, fez uma bela primeira metade, opa. Calma aí que eu já leio essa pergunta porque é bem longa, né? Então... Precisar de um tempo aqui, enquanto aqui o retake vai tentando ser feito pela equipe da G2, que givou absolutamente o bomb site da ANAPA para tentar o retake, o Hunter pegou primeiro, Vem pro bombe, vai fazendo a entrada Flashbang, o Jax tá cego, a mané que pega o dele Bumble desconta, vem na passagem Pegando mais um, Victor, 3 contra 3 O tempo vai passando, a C4 vai sendo defusada Ou não, ainda não, o Jax agora sim Liga na C4 Vem ganhando tempo, vem ganhando espaço E o ponto vai ficando pra G2 9x7 na pá 9x7 fez o trabalho de casa G2, apesar de ter tomado o plant Conseguiu aí o defuse E muito rápida a equipe da G2 Fez também, amarelo, pra fazer essa retomada Dentro do bomb site A hora que definiu entrar, foi de uma vez só E aí, pouquíssimo Pouquíssimo recurso Dos jogadores aí Da equipe da Fendi, o Bubble Bem que tentou tá aí no replay, mas Né Sobrou só o Red Star Sozinho no mundo, sem chance E sem tempo também E o problema todo é que Rolou o defuse e Ele foi eliminado, amarelo Agora a partida é pausada Minha nossa senhora Amarelo, tô com medo Deixa eu falar aqui com o Pablo Ele mandou ali a mensagem Eu não conheço, tá? Esse site do qual você falou Eu não conheço É... Entendo, entendo sim O seu desabafo, tá? Fica tranquilo aqui Não tem problema nenhum Aqui você manda mensagem A gente vai trocar ideia com você Mas cara Tendo bem honesto com você Vou falar bem a realidade Meu pensamento Meu ponto de vista É... Não faça isso Tome muito cuidado Não dê tanta confiança assim Porque é difícil É complicado Não dá pra gente ter 100% de confiança Em absolutamente nada Hoje em dia A não ser que tenha 100% de credibilidade Não façam nada Que venha prejudicar vocês De verdade Fico triste pela sua situação Não tem nem muito o que fazer Mas toma cuidado Toma cuidado Pensa que O que você perdeu Vai vir em duplo pra você É isso O mundo cobra O mundo cobra E outra coisa, viu, Pablo Tenta ver alguns sites Que já tem referência Já tem nome Já tem estabilidade no mercado Às vezes você pega um site Achando que é uma coisa E na verdade é um site fake Aí, meu amigo É duro O golpe é... O golpe tá aí, né? Já dizia o ditado É difícil É difícil Mas olha Fica tranquilo, cara A vida vai te dar em dobro Tudo isso aí E... A vida cobra Vida cobra Quem quer ser muito esperto assim Logo cai Né? Fica tranquilo, cara Infelizmente, às vezes acontece Já aconteceu comigo também Não dessa maneira Mas já aconteceu comigo também E... Acontece Acontece Mas bola pra frente Olha pra frente Vida que segue Né? Vai... Vai trabalhando pouco a pouco aí E vai reconquistando suas caixas Logo, logo você tá com todos os seus recursos de volta E... Vai ficar tudo bem E aqui amarelo O Nico 10 a 7 É, e o Nico com 3 kills amarelo Muito forte o Nico Jogando e jogando o fino Dá uma olhada aí, ó É basicamente garantir o round É, garantir o round Ele e o Hunter, viu? Porque o Hunter matou dois também O Hunter fez duas eliminações ali do lado do duto, né? Os jogadores passaram a porta do metal E entraram pro duto O Nico conseguiu recuperar ainda assim Uma Galil lá do outro lado Ele tava jogando de famas Fez duas com a famas Pegou a Galil e depois finalizou Matou o round 10 a 7 Pra equipe da G2 É, e agora um round econômico, né, Napa? Difícil a situação da equipe da FIND E fica tranquilo, Pablo Aqui a gente tá pra trocar ideia Tá pra trocar ideia Aqui é uma família Família da tribo Pode mandar mensagem à vontade aí Troca ideia com a gente É aquele negócio É, vamos Vamos esquecer esse negócio aí Vamos esquecer esse negócio Esquece isso Porque é o seguinte Querendo ou não Foi só um bem material, né? Foi um bem material Você tá bem Você tá com saúde Você tem saúde Pra pegar de novo Até mais caixas do que essas Nossa Então, meu amigo Não se preocupe com essas caixas aí, não Se eles roubaram essas caixas de você Tamo junto, hermanito Tamo junto Hermano É Se eles pegaram essas caixas de você Pensa do seguinte Mal nenhum te fez Né? Porque ninguém levou nada de mais importante A não ser itens dentro de um jogo Lembre-se disso E vamos pra cima Vamos trocar ideia Vamos assistir o jogo aqui Dar risada junto Olha esse chat Esse chat aí Tá cheio de mula Tira onda com eles aí, né? Porque eles ficam taxando a gente Ah, que que é isso? 11 a 2 aqui, Napão 11 a 7 Que isso? Tô até tirando o ponto da vinda Olha o louco É spoiler, né, Marão? Ah, mas é spoiler reverso, né? Porque não tem como ficar com dois pontos É, então Mas meu medo é esse Ah, tá Aqui Olha o pixel do Nikon Dá uma olhada nisso aí É muito forte Que absurdo, hein? Esse pique do Nikon Do Nikon Nossa, eu confundi tudo Eu ia... Esse pique... Tem o Nikon do pixel? É, eu ia falar o pico do Nikon É Opa, F Opa Segue daí, Amarelo Opa Aí vazou, hein? Vazou o churrasqueiro O Nikon aí Olha Deixa pra lá o que eu ia falar também Vamos lá 11 a 7 por aqui Na P5 contra 4 Deixa quieto, Amarelo Vamos seguindo Avanço do Hunter Ele pegando o jogador O Dreamer se machuca bastante no confronto Fica com 30 de HP Equipe da Finde agora Com bastante receio, né? De entrar aos... Aos bons sites Vai fazer a passagem pelo... Meu amigo, o Nikon Pegou o primeiro Na sequência Vai tomando tiros ali do Amarelo O Heine também eliminado Vem na passagem pelo meio da Smoke Faz a abertura O Jackson consegue mais uma eliminação 12 a 7 E dá uma olhada na grana do Nikon E na grana do Amanek Eles não largam os armamentos Eles estão fazendo upgrade O Amanek na verdade Tá ganhando dinheiro Conforme vai matando A equipe da Finde E o Nikon Tá fazendo upgrade Com armamento TR Né? Pegou uma Galil Agora tá de AK Dá uma olhada E interessante também, Amarelo É que já vai fechando o mapa Vai formalizando a economia 12 a 7 A Finde precisa recuperar E como você disse Ficou apática A equipe da Finde Ficou totalmente apática No sentido de Ter medo pra avançar Ter medo pra fazer um rush Ter medo pra conseguir Fazer uma passagem Parece que ficou Respeitando demais Né? A equipe da G2 E aí se complica no jogo Né? Já tem um 12 a 7 contra Tem um round Forçado aqui A jogar Nesse exato momento Na Piole O Amaneck entende Que um jogador Passou ali Pra garagem Sabe que tem gente Por ali O avanço É pra cima dele Pelo bombsite Da ANAPA Abaixo do get Ele corre pra base CT Deixa o disparo Pra cima do primeiro Já avisa Provavelmente Seus companheiros Qual é o sentido Tá todo mundo Indo correr Atrás dele E a C4 Não vai pro bomb Olha o que o Hunter fez Pegou a rotação Napa Já avançou Pega a rotação aqui Fica posicionado Nas costas Dos jogadores Da equipe Da Finde Amarelo O Nico É muito forte É Não dá E aí O Amaneck Olha só O que ele vai fazendo O Napa Vai estragando O round Aqui também Pego Pelo Harn Mas olha só Perdeu Muito Tempo A equipe Da Finde Napa Trabalhando aqui Indo atrás De um jogador De scout É Perdeu Tempo Demais Aqui a C4 Vai ao solo Três contra três Vem aqui Chegando o Nexa Próxima região do Terra Vai abrindo Banta por ali Marcando Fica numa marcação boa Pega agora A eliminação pra cima do Nexa Olha É um round interessante O Hunter Meu amigo O Hunter abriu a porta aqui Levou uma tijolada E aí o Nico Vai guardar Napa 12x7 Agora deixa o oitavo ponto Pra equipe Da Finde É Não guardou não 12x8 É mas amarelo Vamos falar a verdade Aqui é por um milagre Que a equipe da Finde Conseguiu fazer a passagem Pro Bomb da A Porque já era um round Extremamente complicado Perdeu muito tempo Debaixo do Cat Dá uma olhada aí 29 segundos Até eles de fato Fazerem a passagem Pra dentro do Bomb Sight É muito tempo E a equipe da G2 Só não foi mais consistente Porque o Nico Não foi pra região do Terra Ele deu a volta Por baixo do Do metrô Ali Porque vamos Também Entender Que a equipe da G2 Vacilou Vacilou Nessa defesa Porque viu Todo mundo passando ali Pra região Abaixo do Guedes Podia ter feito Uma rotação Mais Mais forte Pro Bomb da A Podia ter feito Uma leitura mais rápida Desse jogo Que aplicou A equipe da Fing Nesse round E agora vem Novamente Napa O trabalho Aqui de defesa Round totalmente armado Tem uma manéquia de água Aqui pra lançar Nos troféus Ele deixa um tiro ali Não atingir ninguém Flashbang Agora devolve A Smoke Feita pelo seu oponente HE Mais agressiva Lá Pro lado Da região Da rampa E por aqui Ainda nada De tentativa de entrada O Hunter Tá por ali Avançado na região Da casinha Fica Aguardando Alguma movimentação E a equipe Dá fim de Napa Novamente 30 segundos Aguarda muito tempo Pra entrar num bomb site Fica aqui mais próxima Do Bomb da A O que tudo indica Vai ser uma entrada por aqui Ou de repente Uma queda produto Molotov é feita O Bubble Pega o primeiro O Hunter desconta Vem pra cima do segundo Pega mais uma eliminação O Nico faz a terceira eliminação Desconta agora Na sequência O Dreamer Pra cima de dois jogadores O Nexa pega o dele Um contra um Napa E aí o Amané Que fez o favor De entregar o round 12 a 9 E aí com Granada na mão Um x1 Não é a situação Né senhor Amané Pelo amor de Deus E o jogador Red Star Tava com pouca vida O pior de tudo É que ele tava Com low HP Olha 25 de vida Amarão Era tudo Que ele tinha Um tiro Tiro de USP Era o suficiente E aí Num grande vacilo A equipe da G2 Entrega uma oportunidade Única Pra equipe da Fendi O fato De deixar Muito próximo O placar Uma chance Uma chance de um 12 a 10 Amarelo Olha Provavelmente o round Posse Vai pra conta Da equipe Da Fendi Napa Ele encontra um disparo Na sequência Vem Molotov Ele faz a abertura Mais um disparo O Amané Que ainda tem a posição Por aqui Pego agora Pelo Bubble O Harney Ainda marcando A região do fora A passagem é feita Aqui pelos jogadores Da equipe da Fendi Se aproximam ali Da região Debaixo do Get Napa Não passam Pra rampa E olha Tá lenta demais Essa equipe Da Fendi Viu Napa Tá muito lenta Na partida Precisa em primeiro Um ritmo de jogo Mais forte Porque Vai Ficitar a leitura Da equipe da G2 Por mais que a G2 Não esteja encaixando Dos rounds A leitura vai sendo feita Pelos jogadores da G2 A mulher Já tá todo mundo Pra aqui Era um round econômico Mas Olha como que faz Uma leitura de jogo A G2 Pelo fato de jogar Muito lentamente A equipe da Fendi Acabam demorando muito E respeitando demais A equipe da G2 É um problema Porque agora No round armado A G2 Vai aproveitar Esse tipo de De característica De personalidade Que toma A equipe da Fendi Ou seja Dá pra avançar Um pouquinho mais Dá pra fazer Uma flutuação Na marcação Dá pra fazer Pressão Talvez no rádio Não deixar Os jogadores Virem do lobby Ali do miolo E quem sabe Até mesmo Nessa marcação Mais alta Ganhar mais espaço Pra controlar o mapa Agora Olha só Trabalho é feito Aqui 5 contra 5 Volta o round Armado pra G2 E aí é um round Importante Porque perder Esse round aqui Pode significar Um empate na partida O Nexa faz o avanço Tem jogador marcando Ele é pego Na sequência O mané que vem Faz a troca Se machuca um pouco Porém Iguala ali O marcador numérico É um avanço Uma hora Não tão Olha Perigoso isso aqui Viu Napa Foi muito perigoso Isso aqui O Nico Devolve a eliminação Pega o segundo também Deixa no 2 contra 2 A C4 Vinha na passagem Pro bomb site da B Volta o bubble agora Talvez numa rotação De volta A bomb site da A Napa Mas Novamente Se demorar demais A leitura vai ser feita De que não é pra B E a equipe da G2 Vai vir pra A Olha lá É o que já tá acontecendo 13 13 a 3 Pra equipe da ENCE No mapa da NUC E é um mapa muito forte Provavelmente sim Todo mês Jortem drop Acredito que é Muito provável Que nesse tenha também E aproveita Viu Pablo Porque aqui Acertar os resultados Também Pode ser uma boa Pra você pontuar E ganhar as suas caixas É Justamente Aí o mapa pode explicar melhor Eu não ganho nada mesmo Nesses negócios Então Não faz nem diferença pra mim É Antes Muito provavelmente Eu tava até falando com o Zeca Que é mais acostumado com isso Né Nosso parceiro aqui Também cola muito na transmissão O ZKTTZ Ele Tava passando por cima ali comigo Pra gente poder Relembrar das coisas E ele como já fez muito Né Vai ter a liberação do passe Do Major Muito provavelmente Semana que vem Então Automaticamente A gente vai ter que gastar Uma grana aí Né E Antes do Major Já vai ter Mais ou menos ali Uma tabela Pra gente poder fazer Fazer as apostas É E aí Esses bolões Conforme a gente vai ganhando Vai ganhando ponto E com esses pontos A gente também pode comprar As caixas Amarelo É porque eu nunca tive isso É Então Eu também não Por isso que eu pedi ajuda Pros universitários Né Aí daqui a pouquinho Também Quem quiser Sobre alguma explicação Do Major Eu posso explicar também A camada do Major Né Tem uma foto ali Bem interessante No Wikipedia Que a gente até pode mostrar Aqui a Mara Depois Pois a pois Eu nunca sei Olha Você vai comprar O passe Do Major Aí quando você abrir o CS Você vai ter uma sessão Dentro do jogo Que é uma espécie de bolão Onde você vai colocar Os resultados Que você acha que vai acontecer Né Durante o torneio Se você acertar os resultados Você vai pontuar Você vai ganhando pontos E esses pontos Você vai conseguir trocar Por caixas Né Creio que caixas exclusivas Né Napa Do Major Sim São caixas do Major Dentro dessas caixas Você vai tirar aqueles souvenirs Né Isso Justamente Você vai tirar os souvenirs Com os adesivos Com os adesivos já colados Dos jogadores Dos jogadores O NIR que tem lá O adesivo da Fury O adesivo da Astralis Dourado Uma assinatura De jogador E o adesivo do Major Também E aqui E aqui Olha só 13 a 10 O Jets E o Nex Colocam dois jogadores Ao solo Desconto Victor Três contra dois E eu vou falar pra vocês Sabe por que eu sempre Rippo nesses negócios Aí Napa Porque eu sempre aposto Nos brasileiros Aí normalmente Quando perde Esse ano Eu vou pra boa Esse ano Vai ser O consciente Eu vou apostar em BR de novo E vou perder Eu vou consciente E aí Ponto Da equipe 14 a 10 Ah eu vou pra Aposta em Brasileiro De novo E vou perder de novo Vou fazer o que Astralis lá Vivendo um sonho Ganhando tudo E eu falava pros caras Que apostavam Eu não apostava Mas falava Deixava minha opinião Aposta nos BR Que vai dar bom E Astralis ganhando tudo Um título atrás do outro Eu falava Não Astralis não Aposta nos BR Vai dar bom Imagina se eu estivesse Apostando na época Olha aí A bala Pela época que era fácil Você ganhar uma aposta Era só apostar nas Trals Eu não vi Eu não vi E a gente ainda não tem O chaveamento Não tem nada Porque vai acontecer ainda Mas eu voto o seguinte Amarelo Navi Nip E Liquid São três equipes aí Que pra mim Podem chegar Liquid e Nip Nip? Aham Podem chegar muito longe Aí você tá apostando Com o coração Não tô Pior que não tô Tá Não tô Não torço pra Nip Não, não, não Mas tenho o carinho Pela Nip Não é possível Não tenho Tenho É questão evolutiva Não, aí não Nip A Nip não vai A gente se fala A gente se fala A Nip não vai Deixa lá pro dia 10 de novembro A gente se fala Pode ser Pode ser A Liquid e a Navi Um corte 100% Mas a Nip eu não consigo Eu não vejo Justamente pela Zail Dependência Dependente demais do Zail É justamente pela Zail Dependência que eu vejo Porque olha Se o Zail Chegar no Major Fizer uma primeira partida Boa Olha Vai longe Viu Pra parar Esse cidadão Aí é complicado Pior tática Que tem a equipe Da Fint De 14 a 10 Os jogadores Todos voltam Pra base TR Com 30 segundos E agora vai Fazendo bomb site Ah olha só O Victor pegou o primeiro Tem o Hunter ali parado Esperando o avanço Ninguém por enquanto Passa pro combi Agora sim o primeiro Vem na sequência Eliminado pelo Jack E aí o Hunter Errou tudo que podia C4 vai ser colocada No solo E olha 4 contra 2 4 contra 2 Demorou Esperou Fez a entrada rápida Aí né Também Vai entrega tudo Entrega tudo Entrega também Bubble Aqui tem jogo Se o Nex abrir certo Aqui tem jogo Errou Aí abriu errado Mas tem troca O Mané que pegou o dele Cai na sequência 14 a 11 Mas olha Que tentativa De entregar O próximo Major Tá confirmado Por Brasil Segundo semestre Do ano que vem Sim está confirmado Fonte Falei com o Oliver Lá da ESL Ontem na Fancan Ele disse que sim Né Oliver falou que sim Vai ser no Brasil Não Não foi com o Gaben Não Mas já tinha Eu tinha visto Essa notícia Não me lembro aonde Tá Não me pergunte Porque eu não vou me lembrar Mas eu havia visto Em algum lugar Que o Major Do ano que vem No segundo semestre Seria feito no Brasil E estaremos lá Tá Como? Não sei Mas a gente vai De um jeito ou de outro De um jeito ou de outro Eu vou entrar em algum Alguma Alguma coisa De produção Aí Naquelas caixas de fio Vou tentar Me arranjar Ali A gente entra no Major Ponto Vamos Bora Bora Pablo Estamos aqui Para isso E aqui Round econômica Napa 14 a 12 Provavelmente Provavelmente Um 14 a 12 Amarelo Se complicou A equipe da G2 Poderia ter aceitado Um pouco melhor Essa defesa Do Bombsite O Hunter E o Nexa Estavam fazendo Uma marcação dupla No amarelo Os dois Estavam olhando Para a região Do amarelo Na saída Do amarelo E se complicaram Só se complicaram Aí Agora Olha só É uma possibilidade Muito real Aqui De conquistar O 12º ponto A equipe Da Fim De Napa Encostar No marcador E deixar A equipe Da G2 Numa situação Delicada Porque vai Ficar difícil Esse jogo A equipe Da Fim De vai Ganhando corpo Aqui Round Após Round Napa E vai Se colocando Numa situação Muito boa Olha aí A C4 Foi ao solo Os tiros Vêm rolando Para dentro O Bombsite Por enquanto Nenhum jogador Eliminado Por parte Das duas equipes Ninguém ainda Abatido Isso aqui Napa Olha A G2 Está tentando Estregar o jogo Vamos ser bem honestos Agora sim Confirmado 14 A 12 É Não tem jeito Ainda Econômico Para a equipe Da G2 Porque gastou Mais do que Poderia Nesse round Napa Não Mas ali Não tinha jeito Também Amarelo Era bem difícil Eles não Resetarem A parte econômica Agora vai jogar Totalmente Travada Nesses armamentos É um bom round Porque Querendo ou não Tem Eagles Tem aquela P250 Na Maneke Tem duas Utilitárias Não é o fato De comprar mais Utilitárias Para forçar Um pouco mais Isso daí É tentar garantir Na mira Amarelo Tentar garantir E tentar sobrar Com algum armamento Da equipe Da Fiend Principalmente Essas duas Acas que estão Na mão do Red Star E também Do Bubble Mas Ainda assim É aquela situação Apertada Onde a equipe Da G2 Não vai ter Limear Para derrota Não vai ter O espaço Para derrota Vai precisar Jogar um 14 A 13 Sem erro Algum Ou seja Ou é perfeita Daqui para frente Ou entrega a partida Porque aí jogaria Dá uma olhada Um 14 A 13 Caso Perca esse round Armada E perder Um 14 A 14 Econômico Entregando 15º ponto Para o aniversário Olha O gank do patrão Está chegando aí A trofa É Gank do Moicrânio Amarelo Gank da nave mãe É Jaca no palito Chegando na tela É isso Sejam todos Muito bem Tamo junto Gal Tamo junto Gal Aqui a abertura Napa Olha só C4 já está no chão O amarelo Que isso Ué Abriu a porta ali Fez eliminação Saiu como quem não quer nada E ó Fez as vezes Napa Evitou o plant da C4 Agora foi pego Pelo Harne Tem ali Molotov nas mãos do Harne Já feita Para defender um pouco mais O bomb site C4 Agora sim Vai sendo posto ao solo E Provavelmente Estaremos vendo um 14 a 13 Porque olha O Hunter já está aqui Numa posição Napa Que não é tão convencional De ataque O bubble desce Espera Vai marcando Ele não ouviu Vai sem fone Aparentemente Ué É amarelo Vai se complicando Aqui a equipe da Pind Não tem refuse Tem que ser agora Toma O Nexa Você tomou de uma tijolada Que isso Nexa Três quilos Para ele Napa Que ponto é esse Que fez aqui A equipe da G2 15 a 12 Meu amigo Se a equipe da G2 Queria Este era o round Para eles Amarelo E ainda assim Conseguiram coletar Das duas A casa 47 Tanto a do bubble Quanto a do red star Mas demorou Para trabalhar A equipe da Da Fiend Desceu rápido Bubble Desceu Desceu Aliás Desceu devagar O bubble Também desceu Muito devagar O red star Na região do miolo Amarelo Jogou mal Jogou mal Jogou mal Olha um pouquinho A herói Que jogando Nesse mapa Da nuke Pega um pouquinho Também da navi Jogando na nuke Quando tem um lurker É só um E olha lá Não ficam com dois Não é um lurker Por fora Virou quanto aqui E virou 8 a 7 Para a G2 Do lado TR A G2 Conseguiu colocar 8 pontos de TR Afim de perder A Faze Já está no Major Sim Afim de perder Sim Porque aí Ela cai Vai enfrentar Copiagem Flames Na disputa Do sétimo lugar E consequentemente Ela ou Copiagem Flames Uma delas Fica em oitavo Automaticamente Classifica a equipe Da G2 Da Faze Aliás Da Faze A Faze está com 1498 pontos A oitava Se for uma Dessas duas equipes Vai ficar com 1406 apenas Por aqui Map point Para a equipe Da G2 Sofrendo muito Você está aí Amarelo Rapidinho 1 e 30 Nesse exato momento 29 Deixa eu ver aqui Como está a minha qualidade De vídeo E aí eu já ajusto Para aquele HD E ajusto Com você Napão 20 segundos 19 18 17 16 15 14 Vamos lá Vamos lá Então aqui Olha só Tenta ali Descer para o bomba Sight da B A princípio Victor foi eliminado Dreamer marca a região Das costas Vem numa marcação É E aí daqui a pouco Decoa o foguete Apolo 3 vai embora Vem agora Um ataque Que ao que tudo indica Vai ser feito Para o bombe Da A Naponico Vem na marcação Por aqui Deixa o mais Vou defender A região do metal Faz a segurança ali Também Da região do terra O que é Eu parei bem Na molotov Errada ali Da equipe Da Fint Olha que beleza É para dar ênfase Disparos do Hunter Aqui para dentro Que isso Hunter Ué Aí pegou o Dreamer ali Três jogadores vivos Agora uma situação Muito adversa Para a equipe Da Fint O Nico sai Dando uma balaça Para cima do primeiro Cai na sequência O Hunter defendendo por aqui O Hunter vai fazendo Entrada A tempo também não Agora sim Cai nas mãos do Jax O Red Star também Ponto da G2 E 16 a 14 16 a 14 Amarela G2 Vence O seu mapa de escolha Apertado Bem apertado E aí eu vou falar Para o Todinho Não tentar dar o spoiler Porque aqui O primeiro aviso É esse O segundo Meu amigo É martelinho E não volta nunca mais Cuidado Cuidado A gente vai Para aquele Rápido intervalo Comercial Amarelo Daqui a pouquinho A gente A gente vai